Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um roll gelado de banana com cacau e nozes. Vamos amassar a banana bem amassadinha, acrescentar cacau, estou utilizando cacau 100%, nozes, vamos mexer um pouquinho, é super fácil de fazer, só misturar todos os ingredientes. E temos o biscoitinho de arroz, eu estou com o grande aqui, pode ser o grande ou o pequenininho, nós vamos quebrar em pedacinhos, pode ser com a mão mesmo. Vamos mexer novamente, para que o biscoitinho de arroz se integre a nossa massa. Uma pitada de canela e mel. Você pode utilizar mel ou açúcar, fica de sua preferência. Misturamos tudo, agora temos um papel filme e vamos colocar a nossa massa. Vamos espalhar um pouquinho com a colher e depois enrolar. Você vai fazer na espessura que você quiser. Com a ajuda do papel filme, nós vamos enrolar. Aí você vai amassando com os dedos e vai enrolando. Vamos fechar as pontinhas, enrolar ele um pouquinho e vai para o congelador por umas 4 horas. Retiramos do congelador, retiramos o plástico filme. E aí o ideal é você esperar de 8 a 10 minutinhos para cortar. Vai cortar, vai cortar a espessura que você quiser. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço por ficarem até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar. E se inscrever aqui no canal. Façam, depois vocês me contam o que acharam. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.